Quinto, o Brasil sem burocracia. Nenhum país do mundo chegou a transformar-se numa ação, numa nação desenvolvida, sem romper com as amarras do período do Estado anterior. Eu não estou falando aqui de Estado mínimo, não, eu não acredito, acho Estado mínimo uma loucura. O dia que me falarem sobre Estado mínimo, eu vou contar a história que eu sei sobre a NSA, que está criando um setor, é óbvio, é a NSA imensa, com 39 mil empresas, mas é um setor que quem fomenta é o Estado americano e fomenta big data, grandes softwares, não é só do ponto de vista, assim, conspirativo da espionagem, não, é como criar uma indústria, uma indústria da defesa, um complexo industrial militar da defesa, criaram um complexo industrial da informação, da mesma forma. Então, é uma ingenuidade supor que isso significa Estado mínimo, nem tão pouco Estado máximo, significa um Estado eficiente, um Estado com uma capacidade de gestão e de governança que seja que dê a ele os instrumentos. Daí, porque eu concordo com vocês, nas 42 propostas, que tem de colocar o CNDI junto com o nosso, lá, Câmara de Gestão, tem de criar um órgão perto da presidência, sim. Concordo com vocês.